Oi mamãe, cheguei! Oi meu amor, nem tive que chegar, o almoço já tá quase pronto. E aí, como é que foi a aula hoje? Ah mamãe, a matéria de hoje foi muito boa. Eu tive educação física, é a melhor. Olha, eu tô suadão. É, eu tô vendo que você tá suadão e tá precisando de um banho, né? Melhor você tomar um banho então antes do almoço, tá? É, eu acho que eu vou tomar um banho mesmo. Eu tô tão flado, que eu tô coçando minha cabeça. Hã? Que coceira é essa, Pedro? Isso tá meio estranho, hein? Hum, vem cá pra eu dar uma olhada. Biolho? O Pedro tá cheio de biolho. Biolho? Essa não. Biolho, biolho. Biolho, biolho. Biolho. Essa não, eu vou ter que cortar meu cabelo. Eu amo meu cabelo. Calma, Pedro. Eu tenho a solução. Só um minuto. Oi, é da farmácia? Preciso de remédio pra biolho. Tudo bem. Prontinho, Pedro. O seu remédio já está comigo. Eba, eu não vou cortar cabelo. Você não vai chegar, não? Já vai chegar. Calma, calma. Chegou. Prontinho, agora mãos à obra. Vem. Prontinho, vai. Prontinho. Vem. Vamos eliminar os piolhos! Tchau piolhos! Tchau piolhos! Tchau tchau! Sem piolhos! Agora vamos para a segunda etapa, bem difícil! Vamos lá? Vamos lá! Agora é a última etapa para eliminar de vez esses piolhos! É o pente fino! Vai rápido! Eu não quero mais piolhos! Eu quero! Já conseguiu aliviar? Nada de piolho no cabelo do peito! Prontinho! Piolhos eliminados com sucesso Pedro! Viva! Ai Pedro, sabe que essa história de piolho me deu um suador que me deu até coceira na cabeça! Mamãe, você não sabe estar com piolho? Deixa uma olhada! Será Pedro? Tá cheio de piolho! Não! Piolhos não! 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 Umrp! Umrmp! Um назывador parasit Delgado vermelho nas oficinas Tchau, tchau. Hum, eu acho que também vou pedir pra brincar com ele. Oi, Pedro. Que pista legal. Posso brincar com você? Não. Por que não, Pedro? Porque você é menina e Caim é brinquedo de menino. Vai brincar com suas bonecas. Não é não. Caim também é brinquedo de menina. Sai fora. Tão as bonecas tão atiferando. Olha só. Tão te chamando. Poxa, Pedro. Deixa eu brincar. Só um pouquinho. Não. Eu não vou te prestar. É pistão pra menino. Alô? Eba. Também vou ter uma pista irada. Chegou. Ha, ha, ha. Odeio crianças felizes. Ela nem fechou a porta direito. Vamos entrar em ação. Ho, 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 ho. Tirado. Menina, também tem carrinho. Uau! Posso brincar com você? Agora quer brincar comigo, né? Mas eu deixo sim. Vamos brincar juntos? Agora vocês vão ver só. Ah, abelha, 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 abelha. Ah, não, abelha não. Ah, abelha não, socorro. Ah, abelha não. Ah, abelha não, socorro. Lili, tive uma ideia. Aqui dá a gente juntar todas as pistas. Sim, vamos fazer uma pista irada giganorme. Olha essa pista. Ficou enorme. É, Milly, você tinha razão. O carrinho não é só para menino, também é para menino. Viu? Eu te falei que ia ser muito mais legal. Vamos brincar. E aí... E aí... E aí... E aí... Ah, pessoal, me sigam lá no Instagram, arroba Pedro em Família. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!